Ah, minha filha, que bom que você veio. Você estava precisando de um pouco de arco. Por favor, mamãe, não muda de assunto, não. Cadê o Pedrinho, hein? E aonde é que é tão pesquedo? Surpresa, o reginho não dizia saudade, eu digo surpresa. Mas que reginho, mamãe, conta-se direito. Parece até que não ouvi nada. Ué, e aconteceu alguma coisa? Ah, tu diga, minha filha, vai te cansar. Logo, logo a gente explica tudo. Vai, filhinha, vai te cansar. Ah, mamãe, minha filha, é da sua calma. Ai, Nastássia, ai, compadre minha filha, por favor, um copo d'água, água com açúcar, Nastássia. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Cadê essas crianças? Meu Deus do céu. Veja, senhor príncipe, esse é o meu capelo. É uma beleza. Uma beleza mesmo. Vamos entrar pra conhecê-la. Com muito prazer, Barel. Não, senhor. Só entra um pra buscar a dona Benta. Ai, nós vamos todos pro sítio. É, é isso aí. Eu vou lá com o Barão. Vamos lá, cumbá, a gente volta rápido. Não posso. Essa porra cismou comigo. Não adianta, Sali Baba. Eu não vendo esse burro pro senhor de jeito nenhum. Nem que eu vá até o fim do mundo, mercador. Eu quero esse burro pra mim. E olhem que eu ainda não o ouvi falar. Eu não posso vender esse burro pro senhor, Sali Baba. Porque esse burro já tem candidato. Candidato? Quem? Eu pago mais. Mas a palavra já tá dada. O senhor Elias não vai gostar, né? Elias? Quem é Elias? Eu falo com ele. Eu ofereço uma troca. Troca? Que troca? Bom, eu não quero saber de nada. Quem der mais, leva o burro. Vá! 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 Cadê você, vó? Vá! Espera aí. Vamos ver se ele está lá dentro. Pergunta para os entregados. Mas, cadê a vó? Isso aqui vai cheio de gente agora, é? Vou esperar lá fora. Vai, Lula? O que você tá procurando? Tô procurando a vó, Lula, essa. Na camisa. Na camisa eu tô procurando uma pulga. Ah, desculpa, senhor. Quando a venda não está. Não está? Como não está? Não sei. Será que o pássaro roca levou ela? Pássaro roca? Pois sim. O pássaro roca, a essa altura, virou pulga. Eu fiz conta para ele virar. Virou o quê? Pulga. Sabe o que é pulga? Um pássaro horrível, Anastácia. Um bicho enorme. Só um ovo que ele estava chocando, mal caberia na cozinha barata. Vai ver. Já pensou que o melete? Nós pensamos sim. Naizinho lembrou-se logo. Mas só que, mal quebramos a casca, tinha era um pinto que saiu piando, chamando a mãe dele. Quem foi que chamou a mãe, hein? Mãe? É, que mãe? Ah, sim, o Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho, o quê que eles têm, hein? Ah, o dia inteiro piando, chamando pela mãe. Ah, mas que gracinha. O Pedrinho piando? Quem falou Pedrinho? Eu disse Pedrinho? Não, eu queria dizer um pinto. Que pinto, mamãe? O que está nascendo lá na sua cadeira? Vem vê ele. Vem. Vem, já sei se vim. Não é que eu esteja assustado não, porque eu não sou de mestre para a dor. Mas, já era tempo e esta menina está de volta. Ainda mais naquele ciclo, né? Cheio de cuca, de saci, de atumbratão. É, mas também a das dores é uma moça esperta, inteligente, que sabe se defender. E Dona Peita também não iria deixar que nada lhe aconteça. Então, por que não se preocupa? Mas qual é o pai que não se preocupa, Elias? Com uma demora dessa, tenho vontade da perguntar, sabe? Tator, Tator, a vovó sumiu. Será que ela voltou para o ciclo sem esperar a gente? Ah, eu duvido muito, Dona Benta. Você sabe o que em milha fez com o pássaro roca? Não! Não dou nada. Pulga roca é minha. Pulga roca? Você está chamando de pulga roca? Quem queria, quem poderia imaginar o majestoso pássaro terminar assim? Terminar? Terminar nada. Agora que vai começar uma vida nova. Para ele ver como é bom ser pequenininho. Vou já já guardar na minha canastra. Ué, cadê minha canastra? Está aqui! Está aqui! Pensou que eu ia esquecer, não é? Não senhora, pois eu quase morri por causa dela. Cadê? Esconde, você é um herói! Como é que é? Nós vamos ou não vamos para o tal ciclo de cabal? Se vocês demoram mais um pouco eu acabo desistindo, hein? Ih, Príncipe, mas que afobado, hein? As crianças precisam encontrar a avó dele. É sim. Vamos chamar o Pedrinho. Vamos. Pedrinho! 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 Ô, Pedrinho! Ô, Pedrinho! Bom, gente, ele lá no sítio, né? A gente vai voltar lá. Se ela estiver lá, a gente fica. Se ela não estiver, a gente volta pra procurar. E por que que você não veio com a gente? Vamos lá? Ô, diga por uma outra vez. Tem uma capata marcada com o emperador da Prússia. Mas um dia eu apareço lá. Pedrinho! Até a próxima vez, barão. É, dizia. Foi uma honra conhecer o barão. Com certeza? Estou muito triste por você vir embora. Com certeza? Com certeza! Guarda o meu capalo, o imperador da Prússia me espera.